Meninas, estou aqui na Maria Tricô, tá? É uma banca que fica aqui no Shopping New Bancas, em frente ao Valtier Popular. Gente, eu vou mostrar pra vocês uma moda tricô. Pessoal, lá no fundo, do outro lado lá, é o Shopping Valtier Popular. Então, numa das entradas, ó, vocês logo vão ver essa banca. Meninas, olha só que tendência maravilhosa que eu estou trazendo pra vocês, esse cardigan Rainbow. Rainbow, vocês sabem que é arco-íris, color block, quando você mistura várias cores dentro de uma peça, né? Ele está saindo a 55 no atacado, 60 no varejo, é muita tendência. Está vendendo numa loja super famosa aqui do Brás, que só trabalha com marcas Gucci, Chanel, Fendi. E o preço lá está muito superior a esse que eu estou falando, tá? Eles também estão vendendo o mesmo poncho que essa loja está vendendo, a 60 no atacado, 65 no varejo, nesta banca. Gente, é muita tendência, tá? Olha só, que coisa mais linda. Coloca com uma t-shirt branca, fica perfeito. Esse tricô maravilhoso, super bem feitinho, está saindo a 50 no atacado, 55 no varejo. Gente, tem neon, vocês não vão acreditar nas cores que tem esse tricô. Neon pro inverno, eu acho super lindo, maravilhoso, pra você fazer várias combinações. Olha só, que bem feitinho, que bacana. Esse tricô branco está 40 no atacado, 45 no varejo. Todas essas peças de tricô, gente, é tamanho único, tá? Mas é um tamanho único bom, chega a vestir aí mais de 44, tá? Olha que graça, esse é tipo um cropped, ele é mais curtinho, não é comprido e a manga é mais bufante, mas é muito lindo. Tem outras opções de tricô, esse amarelo com cinza maravilhoso. Olha a combinação de cores, 45 reais. Esse listrado também é 45, o animal print é 40, o pink é 35, esse animal print mais escuro, ele é 50. E o neon, 45, pra gente pirar de vez nesses tricô, é tricô modal essas peças que eu estou mostrando, tá? Super bem feitinha, olha só, gente, que graça! É uma coleção nova de inverno, vai usar muito. Eu pensei que o neon não fosse usar no inverno, gente, mas eu tô vendo muitas peças de tricô com neon. Olha só, o amarelo com cinza, não tem combinação mais perfeita que amarelo com cinza. Olha o listrado, tem que conferir essa banca, gente. Aqui também vocês vão encontrar esse vestidinho que é muita tendência, tá bombando no braço, tá? Ele sai a 50 reais e esse cardigan maravilhoso, gente, olha isso! 60 reais, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Esse vestidinho sai mais caro do que os outros que eu já mostrei nas bancas que chega a 30 e 35, por quê? Esse vestidinho, ele é de tricô modal e não esquenta. O que tá vendendo a 30 reais, eu descobri, gente, ele esquenta. Por quê? Porque ele é de lã. Bom, nessa loja também chegou esses modelinhos de vestidinho. Esse listradinho pink com neon está saindo a 60 reais. Os outros estão saindo na faixa de 60, 65, tá? Todas as peças dessa banca, tamanho único. Chega a vestir aí os vestidinhos até um 42, tá? Olha o poncho novamente, né? Eu sugiro colocar com uma t-shirt neutra, né? Porque o poncho por si só já fala pelo look inteiro, né? Bem colorido, bem bacana. Gente, essa banca fica no setor amarelo. Shopping New Bancas, eles enviam, tá? Mas se precisar de assessoria, chamo o canal de Ivano no Brás. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beijos, obrigada.